Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Moda Indígena aqui com vocês. Exatamente, meus amigos, está chegando aí no verão de 2019 a Moda Indígena patenteada pelo nosso querido Alanius Tsitsung, que tem muitas almas e muito dinheiro. E hoje é dia de falarmos aqui, meus amigos, de Nightwolf novamente, claro, porque o cara está chegando aí. E vamos aproveitar este momento de hype do personagem para poder comentar aí a evolução dos designs dele ao longo da franquia Mortal Kombat, desde a sua aparição lá no Mortal Kombat 3. Então temos algumas informações bem bacanas aqui e divertidas para vocês, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então o Jatinho vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então, meu querido Alanius, antes de você começar aí a vender as roupas na internet, que eu sei que você está louco para poder lançar o seu site, comece falando aí sobre o primeiro modelito que vai estar à venda a partir do momento do lançamento desse vídeo. Então, a gente pode começar aí com esse modelito, né, pelo estilista matoca, jaqueta de couro preto ali, country, com uma calçadinha ali azul bem forte ali, bem saturada, a faixinha na cabeça ali, faixinha no braço ali também para deixar o bíceps ali bem destacado. E, com certeza, essa tinta vermelha aí, feita do puro urucum, você que não gosta muito, né, dessa indústria do cosmético, né, pode ficar despreocupado, pode usar, não causa alergia, evita rugas, produto 100% natural. Exatamente, meus amigos, vocês podem ficar tranquilos aí que vai ser um kit de maquiagem entregue gratuitamente com o modelito que você vai comprar aí. É o nosso brinde para vocês aí, para poder começar a aumentar essa campanha para poder vender as vestimentas do nosso querido Lobo da Noite, porque ele merece. Tentando falar um pouco sério agora, né, esse modelito é da hora de zoar com ele. Cara, essa é a cara clássica do Nightwolf, né, de lá para frente, eu acho que ninguém espera algo que seja muito diferente disso. Dá para ver influência de vários lugares ali. O Nightwolf, nessa época, né, ele era um historiador profissional, então a gente vê claramente uma fusão, né, de características indígenas e de características da cidade. Uma coisa que é interessante comentar, uma influência do cinema, o cabelo comprido e a faixa na cabeça, tem provavelmente sim uma influência do Rambo. No entanto, a gente não deve se enganar pela influência, porque o cabelo comprido tem sim essa tendência de trazer essa imagem indígena, né, essa imagem mental. Porque a gente não consegue imaginar um índio de cabelo curto, a não ser, por exemplo, índios atuais hoje aqui no Brasil e tal. Mas o corte característico, se a gente fosse criar aí um estereótipo, né, seria, por exemplo, o moicano, que a gente vai falar mais para frente. E, junto com o cabelo comprido, a gente tem essas pernas aí, que foram colocadas ali para poder trazer, junto com a pintura, né, de forma muito marcante, o lado indígena do Nightwolf. Foi basicamente para isso mesmo, porque o resto de design, cara, não tem nada a ver com a cultura indígena. Eles quiseram colocar assim, ó, não, beleza, a gente já colocou o jaquetão de cor aqui, a calça jeans colocada, dando aquele volumezinho no bumbum dele para todo mundo. Então, agora, vamos colocar essas duas peninhas aqui do lado, entendeu, que é a pena do pavão que ele matou lá uma vez na tribo dele. E bora colocar essa pintura na cara dele aqui, para poder evitar as rugas também, para o pessoal sempre achar que o Nightwolf envelhece. É basicamente por isso aí. A gente vê ali, né, uma jaqueta de couro com franjinha, a bota dele também, né, isso daí é bota country, cara. É, só algumas tiras que, ao meu ver, cara, parece que ele vai para uma festa fantasia, alguma coisa assim, entendeu? Eles colocaram também aquelas proteções ali no antebraço dele, né, prateadas ali com as bordas pretas. E é legal, cara, esses detalhes de metal que ele tem ali no início da calça, no cinto, vamos dizer assim, né, aquelas rodelas de metal com um furo no meio, que inclusive também tem nessa jaquetinha de couro dele. A gente vê também, na postura in-game, falando um pouco agora do personagem dentro do jogo, a gente vê que a postura de combate dele com as mãos abertas, né, você não tem nenhuma marca de alguma arte marcial ali. Isso tem a ver com tentar trazer um pouco da selvageria, provavelmente, do personagem. E selvageria, no caso, não no sentido de o selvagem, ignorante, o bárbaro, nada disso. Mas sim daquele que não foi treinado com métodos ali no combate. Então é um negócio mais meio que vale tudo, sabe? Quando a gente joga com ele, que a gente começa a ver realmente a parte forte, né, indígena, porque é onde vem com o rock e flecha e o machado, né? Eu não vou nem entrar no mérito de comentar que a jaquetinha dele, ele pode abutuar ali se ele quiser, mas ele prefere não fazer isso. Depois dessa aparição dele aí, né, cara, da estreia do Nightwolf no Mortal Kombat 3, a gente só vai ter um vislumbre do personagem novamente lá no Mortal Kombat Deception, meus amigos. É isso aí. Ele não aparece no Mortal Kombat 4, não aparece no Deadly Alliance, pelo menos não de forma jogável, tá? Deixando isso bem claro aqui. E no Deception, ele já aparece aí pra gente jogável, cara. E é bem interessante porque tem algumas mudanças realmente no design dele aqui, onde ele abandona esse jaquetão de couro dele. E ele tem uma espécie de jaquetinha mesmo. Ela tem umas amarras ali que prendem ambos os lados, mas obviamente tem que deixar um pouco do peitoral do garoto de fora ali pra todo mundo. E a gente vê que é uma espécie de pano ali, que do lado parece ter umas tiras de couro, né? Um pouco mais abaixo do braço ali, com umas bolinhas de metal. Eu achei bem legal esse detalhe que eles deram aí pra essa nova vestimenta nessa parte de cima do corpo dele, né? No tronco, vamos dizer assim. Tem novamente ali a nossa faixinha azul, tem a peninha lá que agora eles modificaram. Não é aquela pena branca com um detalhezinho vermelho na ponta, não. Agora parece uma pena de um animal bem mais agressive, né? Que ele matou. Não simplesmente uma pena que ele pega num pavão. Aquela pena lá ele comprou no centro da cidade. Exatamente, cara. Entrou numa loja ali e falou, dá essa pena, hein? Ele tem novamente aquelas tiras também no braço pra poder dar aquele volume nos bíceps, né? Pra poder aparecer a veiazinha assim, pra poder mostrar que ele faz muita malhação. E também, cara, eles trocaram dessa vez, né? Aquelas proteções no antebraço dele ali, que ficou bem mais interessante. Ao meu ver, não ficou aquela coisa muito simples, né? Só uma proteçãozinha rodando aqui, cinza com os detalhes pretos. Não. Agora realmente parece uma proteção pro antebraço mesmo, que é um material mais duro que a gente pode ver, com os panos passando por baixo, assim, prendendo no braço, né, Alanis? É, agora a gente tem uma evolução grande no design do Nightwolf, porque agora a gente vê ele mais como um guerreiro do que como um cidadão do Texas. O aumento das proteções demonstra um preparo pra batalha, o peso da vestimenta, né? Dá pra notar que ela é mais grossa, e isso traz na memória, né? A sensação de uma armadura, você tem as proteções laterais ali na roupa e tal, que acrescentam essa sensação de que ele tá protegido, e quem se protege é um guerreiro, é o cara que sabe o que vai enfrentar na batalha, então ele coloca a armadura, porque ele vai lá pra matar ou morrer. Exatamente. As botinhas aí estão de volta também, com aquelas tiras características ali que a gente conhece, a calça jeans azul tá aí também. A gente só tem um pequeno detalhe também, nessa vestimenta do tronco que eu comentei, né? Ela é um pouco mais longa, porque aquela jaquetinha de couro ia até certa parte aqui da barriga dele, né? O resto ficava tudo mostrando. Agora que não, ela desce até uma boa parte ali da cintura, das pernas e tal, e atrás fica cobrindo o bumbum, pra não ficar destacando demais pro povo também, né? Como eu tinha comentado, né, da outra vez ali, a questão do corte de cabelo, né? Eles trouxeram, numa roupa alternativa, o famoso borroque, né? O cabelinho com corte de moicano ali, com a pintura característica também, de tribos indígenas lá da América do Norte e tal. Então aqui você tem aí um visual mais pocahontas do que Texas, né? E mais característico aí, por um lado muito indígena até, né? Menos historiador, inclusive. Aqui nessa segunda roupa, você tem praticamente o thunder do primeiro Killer Instinct aí. Exatamente, cara. Lembrou mesmo. E aí, meu querido Alanis, a gente parte para o Mortal Kombat 9, que nós tivemos o retorno do Lobo da Noite aí, neste reboot. E eles fizeram, novamente, mais alterações no design dele, que pra mim foram bem mais interessantes, né, Alanis? Eles moldaram legal aqui. Eu acho que essa aqui, uma caracterização muito boa de um índio da cidade. Eu não sei se eu consigo me expressar bem falando assim, mas a gente tem aí o cabelo preso, né? E você tem um desenho de uma pata ali no meio da bandana dele. Não tem mais uma pena. Agora você tem aí um pedaço de um animal, uma cauda de um animal, provavelmente, ali. A pintura no rosto continua igual, mas o rosto dele, né, as expressões dele agora, você já tem aí o desenho facial que tem mais a ver com esses povos indígenas, né? A jaqueta de couro não é mais aquele couro preto. Agora, lembra bem um couro mais gasto, né? Um couro de um animal que ficou secando ao sol, por exemplo. Porque você tem várias partes do corpo dele que você tem proteção feita com pele, né? Com couro de algum réptil, né? Você tem o colar ali com uma ponta feita de pedra. Então, eles trazem muito essas características tribais, vamos falar assim, de um povo que constrói as suas armas e as suas roupas com aquilo que a natureza dispõe. E continuando aqui sobre o design dele também, eles trouxeram novamente aquele adereço que fica no bíceps, só que ele tem em um dos braços só, e tem muito mais significado, que é fácil perceber que é algo relacionado à tribo que ele faz parte, né? Que no caso são os matocas aí. E também o antebraço dele ali, cara, recebeu novas proteções. E eu achei bacana pra caramba, porque são detalhes ali de couros de animais, parece que diferentes, inclusive. Tem algumas amarras prendendo assim na parte de baixo do antebraço dele. E tem algumas espécies de ossos, né, cara? Pedaços de ossos que ele colocou na parte de cima ali. E na borda, próximo ao punho dele ali, cara, também tem uma espécie de pedra, na mesma coloração daquela pedra que ele tá utilizando ali, no adereço na cabeça, também no braço. Então eu achei bem legal isso aí. Esse Nightwolf, ele ficou muito legal, eu gostei bastante dessa caracterização. Tá bem mais próximo, provavelmente, do desejo que eles tinham de retratar aí um personagem de uma tribo indígena que acabou crescendo na cidade e tal. Eu acho que ele ficou mais preciso, talvez, nessa roupa, né? E a segunda skin dele já virou um lutador de vale tudo. Os caras já pintaram o corpo dele ali com silver tape, fizeram ali um colarzinho legal, colar com dentes também, trazendo essa questão tribal. Mas nesse daqui ele tá mais alegórico, né? O elmo que ele tá usando ali, né, de lobo, tem um adereço ali com pernas, né? Então um lobo fashion, o braço dele você tem argolas de bronze, né? E por que o bronze? Porque o bronze provavelmente foi um dos primeiros metais aí que foram utilizados, né? A gente tem a era do bronze. Então antes do ouro e tal, né? Quando a civilização começa a avançar, aí você tem esse momento da utilização do bronze. Muito interessante isso ter sido lembrado ali no braço dele. A calça que ele tá usando, você já vê amarras de couro ali. É um pano muito largo, com uma costura muito evidente ali do lado. E costura feita, provavelmente com uma agulha grossa de bambu, com um pedaço de couro grosso que vai trançando o pano ali. Isso a gente percebe muito nos índios que aparecem em filmes. Ele tá com uma bolsinha do lado ali, uma pochetinha, bem cheia de adereços ali também. Tem a franjinha ali com as miçanga na ponta e tal. Deve ter comprado ali na 25. Você percebe que aqui, ele traz, na verdade, muita coisa que a gente espera desse estereótipo indígena, né? Mais fashion. Esse design eu gostei bastante. Eu achei bem legal, assim, dando uma diferenciada no personagem e tudo. Só que eu ainda prefiro o clássico que eles mostraram, né? Atualizada que eles deram, na verdade, o design clássico dele aí no Mortal Kombat 9. Essa pochetinha ali, Alanis, é pra ele poder guardar o Urukum. Quando sai do corpo, entendeu? Se tiver chovendo e tudo mais, e der uma limpada na pele dele, ele é tipo, opa, deixou, né? Eu ganhei essa bolsinha grátis também no kit lá que eu mesmo lancei. Essa daqui, inclusive, a pintura muda de cor. Tiram o vermelho e colocam o branco. Eu já vi esse branco, mas eu não vou lembrar agora qual é o material que é utilizado aí. O cor de passarinho. Não duvide, porque pode até ser que seja. Eu não tô duvidando mesmo, não. Eu lembrei isso aqui mesmo e mandei. Tipo, ah, rapaz. Você tá ligado que quando seca, fica branco. Tenho certeza que muita gente já tomou umas dessas na cabeça. Tenho certeza absoluta disso, entendeu? A galera não tinha nojinho, não, cara. Nós que é fresco. E com isso, né, Alanis, a gente parte aí pro nosso Mortal Kombat 11 que a gente já comentou aqui. Já fizemos, acho que, dois vídeos falando sobre o design do Nightwolf, entendeu? À medida que eles foram apresentando o personagem por completo aí. A gente não tem muito o que falar porque a gente já detalhou bastante. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que a gente curtiu pra caramba. Teve os detalhes que a gente não curtiu como o capacetinho. A gente já citou isso algumas vezes aqui também. Eu vou até citar aqui o nosso amiguinho Radishin que aparece bastante nas lives lá. Ele até comenta às vezes quando aparece lá no chat que eu queria muito ver esse Nightwolf chegando de bike pra luta. É, exatamente, cara. Ele falou isso mesmo na live. Foi muito bom, cara. Isso. Chegando de bicicleta. Opa, acabei de vir lá dia 25 de março. Bora lutar. Mas então é isso, meus amigos. Essa foi a evolução do design do nosso querido Nightwolf que vai aparecer aí no Mortal Kombat 11 em breve. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses detalhes que a gente comentou aí. Qual destas roupas vocês curtiram mais? Se vocês sentiram falta da roupa clássica, né, cara? Desse jeitinho ele mesmo com o jaquetão de cor e tal nos jogos seguintes. A gente vai adorar ler os comentários de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É... Fumos! 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 Fumos!